Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Glória a Deus. Jesus está falando isso. Jesus está falando com as pessoas. Jesus está falando com as pessoas. Ele fala, ei, ame Deus de todo o teu coração. Não é só superficialmente, não. De todo o teu coração. E outra coisa, de toda a sua alma. Você tem que usar também as emoções. Você tem que entregar a sua emoção para o Pai. E também, não só de toda a alma, mas também de todo o seu entendimento. A gente, nós somos os seres humanos racionais. A gente entende as coisas. A gente entende o que é certo, o que é errado. Se aquele glória que eu estou dando é de verdade, dentro do meu coração, da minha alma. Ou a glória só, eu estou dando para fora. Deus, Ele não quer. Ele não quer esse tipo de amor. Então, a gente tem que amar verdadeiramente de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E o principal, de todas as forças. Quem diz que nós não temos forças. A gente não tem força nem para vir para cá. Ah, eu vou, eu só vou hoje nesse encontro porque vai ter uma janta. Mas eu queria estar em casa. Trabalhei o dia todo dia, estou cansada, estou sem força. Não é? A gente não fica assim. Então, esse aqui é o principal. O Senhor, Ele quer que nós nos entreguemos com todas as nossas forças. A palavra que eu quero falar com o Báscoa das Irmãs, está lá em Lucas, capítulo 15, que fala sobre a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, filho perdido, foi aquele filho que ele pediu a parte da herança do pai e foi viver a vida dele. Foi para longe. E aí, ele gasta o dinheiro, viver, e aí aconteceu um fato. Aqui no versículo 12, do capítulo 15, diz assim. Então, caindo em si, usando o entendimento dele, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com partura? E eu, aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, peguei contra Deus e diante do Senhor. Ele reconheceu, ele caiu em si, caiu a peixe dele. Ele no lixo, ele falou, mas eu estou comendo comida de porco. E os empregados do meu pai estão comendo comida melhor do que eu, e eu estou aqui comendo comida de porco. Pois, hoje eu vou me arrumar com a minha melhor roupa, e eu vou voltar lá para o meu pai. Não importa o que meu pai vai me dar de volta, eu quero que meu pai me traje até como um escravo, um cego. Mas eu só quero estar com o meu pai, porque eu amo ele, de verdade. Não importa de que maneira ele vai me receber, mas eu só quero estar com a Cristina, eu amo. E foi isso que ele fez. Quando ele chegou lá, um pai, ele falou, conversou, pai, peguei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-lhe como um dos seus trabalhadores. Então, pai, eu não sou digno, não sou errada, eu pequei lá fora, eu falhei, eu andei com prostituta, gastei o dinheiro, fiz tudo de errado. Eu só quero que o Senhor me assiste de volta, eu só quero estar perto da pessoa que eu amo, eu só quero estar perto do meu papai. Não, não importa, pode me deixar ligar no escravo ali, não me interessa. Mas, Deus, ele não é assim. Deus é igual esse pai aqui. Esse pai abraçou, esse pai beijou, ele me perdeu na boca, beijou, abraçou, trouxe uma roupa nova, trouxe sapato, que solava sapato, gente importante, escravo, ficava descalço. E o pai, ele poderia ter tratado ele de outro jeito, mas não. O pai ama o filho, não importa o que o filho fez. Sempre quando ele volta, o pai recebe bem. E assim também é a nossa vida. Mesmo que a gente se perca, mesmo que a gente trate mal, o nosso pai, a gente cai em si e a nossa pai, eu perdi, eu não sou o dinheiro. Me perdoa, ele vai lá, abraça, te beija, te cura, te ama e te dá todo o amor incondicionado. A gente nem consegue medir o tamanho do seu amor. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você ama o papai, mas você tem coragem de largar o seu emprego ou fazer alguma coisa por amor ao pai, para ele te pedir. E o pai, ele tem essas coisas também, né? Às vezes, ele pega umas coisas e a gente não está disposto a dar ali. Porque ele te ama mais as coisas ou mais algumas coisas ou pessoas do que ele. E ele não quer isso. Ele fala, amai a mim, acima de todas as coisas e o resto vos será acrescentado. Amém?